Corpo de Linho Corpo de Linho Corpo de Linho Corpo de Linho Minha raiz de pinho verde Meu céu azul tocando a serra A minha mágoa e minha sede O mar ao sul da minha terra É trigo leiro, é alentejo O meu país neste momento O sol caia, o vento beija Seara louca e meu vimento Minha palavra de tal Do sol nascente Meu madridal de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espilha desfilhada Olhos de amêndoa A cisterna escura Onde o céu tende a desventura Mora escondida Mora encantada Mora perdida Mora encontrada A minha terra, a minha terra, a minha aventura Mora escondida, a minha terra A minha terra, a minha longe Por mim perdida Por mim achada La lai 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 lai